Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 380 dólares. Logo depois do último vídeo aí. E manos, hoje eu estou com 380 dólares e eu vou abrir caixas de faca. Vou começar abrindo duas caixas de faca bem loucão. Eu quero ver se eu pego pelo menos uns mil dólares para fazer um contrato. Será que a gente começa? Vai dependendo dessa faca aí. Se der bom a gente consegue. Se der ruim, deu ruim. Eu ia falar que se desse ruim, deu ruim, deu ruim. Beleza. Ainda temos uma gordurinha para queimar aqui. A México está fora do ar. Vamos abrir então tudo. Quanto que está a Bitcoin? Opa, quanto que está a Bitcoin? Quanto que está a Bitcoin? 5 e 12, não. Mano, hipercanife de uma em uma. Bora lá. Dá para abrir 5 hipercanife e vamos ver o que a gente pega aí para a gente. O primeiro hipercanife, a gente pegou uma Shadow Asimov. Uma Shadow Asimov. 60 dólares, praticamente pagou. Segundo hipercanife, a gente vai pegar uma Flip Fade, porque eu estou sentindo que eu ganhei ela. Nossa, duas kill tem que vir 100 dólares, na moral. 100 dólares, por favor, não vem 10 dólares, não. Não vem 10 dólares, não. 38, tá bom. Ah, não vou reclamar. 38 dólares, pelo menos não foi esse 10, né, velho? Mas estamos no prejuízo aí até agora. Uma Flip Lory? Não, ficou na Guts. 100 dólares, vai. Dá, tá bom. 122 é o motor de preço. Pagou duas caixas. Tá ótimo. Falta em 3 dólares para pagar duas caixas, né? 4 dólares. Mais uma Guts Doppler. Mais duas caixas pagas, então está ótimo. A última aí agora. Já estamos no Profit, praticamente. É. Não tem como sair no prejuízo, cara. E vem uma Flip Lory para finalizar, que pode vir até 300 dólares, cara. Para dar um Profit, estamos 117. Pagou três caixas, praticamente. Temos 520. Começamos com... Começamos com 350. E temos 380 e temos 380 e temos 300 e... 520. Caramba, travei. Vamos abrir aqui duas do Saulo. Vamos ver se a gente pega uma baguetezinha. Seria God. A baguetezinha é uma Q Conforme de uma Fire Serpent, uma Keyz, Harnet. Por que eu não cantei ela, né? Um dólar, não, Saulo. Pegaram uma Simog no contrato aqui, ó. Nossa, aí tá trolando o Saulo. E aí, o Bussu se deu um golpe. Vamos ver aqui. Vamos abrir uma dessa do Rato. Do Coelho, né? Daqui a Pátria. Eu paro uma... Mais uma aqui. A renda de caça do Coelho, né? Passa, 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 passa. Se passar, será muito Profit. Ah, essa daí tá... Pagou, pagou. Mas se passar, será muito Profit. Tá, vamos abrir uma do Lamb aqui, que eu acho que é meio que uma... Uma história de terror da Rússia, da Páscoa. Eu não sei se... Desculpa se estiver errado, mas eu não sei o que é, sinceramente. Beleza? 10,41. Vamos abrir aqui... Uma do Rian. Eita, Paguncio pegou mais lauta e agora, bonitona. Tá até mandando vontade de aplicar de faca. Manos. O que eu vou fazer? Eu tenho... Um invent... Nossa, 42. Eu tenho um inventário 570. E eu vou vender tudo, porque eu sou louco. E o Quaseman, vou abrir uma rápida. Deu bom. 208. E vou abrir duas lenta. Não fica nessa schedule. Não fica... Ah, tá bom. Essa daí paga 190. 226. Melhor ainda. E praticamente já estamos no Profit. 200, 200... Não. É, tem que dar bom essa daí. Bora, Profit. Para, 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 para. Não passa, não passa. Agora, a outra não era para ficar e essa não era para passar, tá ligado? Vamos abrir três dessa daqui. Vai vir para a gente. Uma... Uma Shadow. Clipe. Uma... Uma Bloodsport. Essa daqui é 27 dólares. Ou 17. 19. Tá bom. Ficou aí entre elas. E vamos abrir... Três Lula. Lula tá 21 dólares. Preços das caixas estão baixíssimos, cara. Aproveitem. 50% de desconto aí. Imperatriz, Pointed Ray e Duzonete. Essas duas paga, essa daqui não paga. Essa daqui é. Acertei. 92, 30 dólares. 93, dog. Que tá 9,1. Eita, eu não conhecia essa skin aqui. Ah, essa skin. Deixa eu até ver. Ela deve ser cara. Só para ter aparecido desse jeito aqui. 6 dólares. Para ter aparecido aqui em cima é cara. Aí em cima é só os Profit. Covid. Mil, amigo. 1,80 em 40 dólares. Aí foi God. Aí foi God. Aí imitamos. 1,12 em 200? Só que não, né? Aqui também já... Guys, temos quantos no inventário? Peraí. Calma, mano. Vamos começar assim não, tá louco? Fazer um contratinho com as baratinhas primeiro. Vai, com as baratinhas. 19 dólares. Pode vir até 100. E veio 16. E, mano, um contratão aqui. O que vinha, eu fico para mim. Beleza? Se der ruim, eu fico para mim. Se der bom, eu fico para mim. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like já. Deixa aquele like. Falou aí. E bora lá. 681 dólares. Dá mais de... Mano do céu. Então, cara. Então. Deu muito ruim. Só que a gente pegou uma SG Intergale. Provavelmente em Nova de Fábrica. Só temos Nova de Fábrica. Ou uma Souvenir Food Test, mas é uma Nova de Fábrica. Só temos um problema agora. Que é o Nerf da SG. Essa skin, ela vai começar... Tá vendo aqui? Ela vai começar a cair de preço. Imensuravelmente. Por causa desse Nerf. Ela vai começar a cair de preço. Então, não compensa tirar isso daqui. Não compensa mesmo. Porque ela vai começar a cair de preço imensuravelmente. Vou pensar aqui. É uma skin linda. Pra mim, uma das skins mais lindas do CSGO, cara. Difícil mais que ter um desenho que bate de frente com essa, sinceramente. Mas, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Um abraço a todos. E é nóis.